Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e fala o filme que passa na Rede Globo no Domingo Maior. Antes da noite, vou despertar. Esse filme é um filme de ação, fantasia e terror. Esse filme é de 2012. O filme teve uma crítica no site Rota Matói, satisca 27% que o filme teve. Esse foi um dos primeiros filmes a serem filmados com câmeras digitais Red Epic em 3D. Tem quatro filmes da franquia Anjos da Noite. Quando a humanidade fica sabendo a existência dos crãs, dos licatropos e dos vampiros, tem início uma guerra santa. Para exterminá-los, para se defender, os crãs terão a liderança de Selené. Anjos da Noite, o Depestar, contou com um orçamento de R$ 70 milhões e o filme arrecadou R$ 160 milhões. Anjos da Noite, o Depestar, vai passar no Domingo Maior e você gostou. Curte aí e se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes. Tempo de fã? Tempo de fã? Eu fui aqui e tem muitos filmes. Tchau! Poder de Raio Esses raios vão te derrotar, Selené. O quê? Raios? Tudor Seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito rápido. Vou te acertar, Tudor. Seu poder é muito fraco. Meu depo é muito da hora. Larga esse barril, eu sou. Pode ser fraco. Sério, você continua ainda muito fraco para um super-herói. Vou te acertar tudo. Você nunca vai me derrotar. Tudor. 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 Ei, irmão. Tu tremei meus poderes. Irmão. Oscar Smith. Eu vou ser maior. Vou ser mais forte que você. Tu tremei meus poderes. Beijo, amigos. Vocês poderes vão ficar mais forte que você, irmão Oscar Smith. Você é o super-herói mais forte. Irmão, olha, foi uma bola maravilhosa de poderes. Top demais. Veja. No, que legal, hein? Seu treinamento está funcionando, hein? Seus poderes estão só evoluindo. Eu sou o vilão dessa história. Eu vou te derrotar. Um poder novo. Com esse poder, você não vai conseguir defender. O quê? Eu não consigo defender? Tudor. Eu vou te derrotar com um poder. Um poder. Um poder esse. Que eu nunca... Um poder novo. Te derrotar. Tudor. Irmão. Derrotei o Tudor. Que bom, irmão Sen. O Tudor não vai incomodar nós com um bom tempo. Ele não vai incomodar nós com um bom tempo. Irmão. Uma nave alienígena. Que legal, né? Olha lá. Vamos destruir ela sem querer. No. Irmão Sen. Você não me alcança. Eu sou muito mais rápido. Irmão. Irmão. Espera. Vou te acertar, irmão. Vou te acertar. Irmão. Seus poderes estão fracos. Ok. Irmão. Irmão. Vamos acertar isso. Não vai me acertar esse fogo não, né? Irmão, o que você tá fazendo? Irmão, você vai tocar tudo Oi, irmão Oi, irmão Certo, o que tá acontecendo aí? Irmão, Oscar Eu tô aqui Fugindo de um assalto Irmão, Oscar Irmão, Oscar